Fala galera, vamos ter leo na área com mais um vídeo e agora eu vim trazer uma dica para vocês e mostrar como é que faz para você conseguir o item ancião. Primeiro vou mostrar o item ancião, como é que faz para adquirir, para você ver os caras com aquele item vermelho foda e fica se perguntando como faz para conseguir. Primeiro vocês tem que pegar o item que você deseja e botar ele no 40, evoluir até o 40, místico e aumentar ele até o 40. Depois você vem aqui evoluir, aí os requisitos são 160 pedras de evolução e uma quantia de dinheiro. E aí aqui mostra os atributos que ele está e a quantidade que ele vai aumentar. E aí o que mostra que a melhoria que você faz continua, só que ele vai voltar do 1. Bora lá. E aí galera, aqui embaixo mostra as habilidades. As habilidades voltaram para o 1 e já estavam todas no 5. E assim consegue botar qualquer item. Assim como foi performance lá. Negócio 160 pedras de evolução e a quantia de dinheiro, entendeu? Então é só essa dica mesmo para vocês ficarem ligados como é que faz para adquirir o item ancião, beleza? Valeu, tchau!